O ministro da Fazenda, Guido Mântega, falou em entrevista coletiva sobre a nova linha de crédito do BNDES para os estados. Veja como foi. Nós fizemos uma reunião, a presidenta, alguns ministros, com todos os governadores do país e estabelecemos um conjunto de medidas para potencializar os investimentos nos estados. Os estados brasileiros já estão fazendo investimentos, já tem programas de investimento em curso e o que nós anunciamos hoje vão ampliar essa capacidade de investimento dos estados. São medidas importantes, seja as medidas federais de estímulo ao investimento, mas as medidas estaduais são medidas que vão ampliar o investimento e nesse momento em que a economia mundial atravessa um momento de crise. Então, as medidas são as seguintes. A primeira medida, estamos criando uma linha especial de crédito para os estados chamada ProInvest. Uma linha chamada ProInvest. Essa linha de crédito vai ter um valor de 20 bilhões de reais. Acho que é a maior linha de crédito que já foi criada para os estados brasileiros. Essa linha de crédito poderá ser tomada por qualquer um dos 27 estados. O tempo do financiamento é de 20 anos, portanto, é uma linha de longa duração e tem um ano de carência. As taxas de juros a serem pagas pelos estados é TJLP mais 1,1% no caso em que o empréstimo é obtido com o aval da União, com garantia da União. E a União está à disposição para dar o aval para os estados. Ou TJLP mais 2,1% para os empréstimos tomados sem o aval da União. Portanto, com o aval ou sem aval, vai de 7,1% a 8,1%, que é uma taxa bastante baixa para esses investimentos. A conta será disponibilizada no BNDES, é uma conta do BNDES, e ela vai estar em vigor nos próximos dias, depois da resolução do Conselho Monetário Nacional, que deve ocorrer na próxima semana. É uma conta de rápida utilização, é uma conta que pode ser tomada com rapidez pelos estados, de modo que nós queremos aumentar os investimentos por conta dessa conta já esse ano. A segunda medida é um estímulo às parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas é um instrumento que está sendo utilizado nos vários estados para fomentar projetos de infraestrutura e projetos de mobilidade urbana. Muitos estados estão viabilizando vários projetos, e o que nós vamos fazer é reduzir o custo destes empreendimentos. De que maneira nós vamos diminuir, nós vamos transformar a natureza da contraprestação. O que é contraprestação? Uma parceria público-privada é quando o Estado contrata uma entidade privada para construir uma obra, para fazer um estádio, para fazer um metrô, alguma coisa assim. E o Estado, o setor privado faz o investimento e depois o Estado faz pagamentos para ressarcir esse investimento e os serviços. É assim que funciona. Essa é a parceria do setor público-setor privado. O setor privado faz o investimento, opera o serviço e o setor público paga ao setor privado. Então, nós vamos diminuir a tributação no caso de contrapagamento. Contrapagamento é o pagamento que os estados fazem para a contratação desse serviço. E hoje esse contrapagamento é considerado receita das empresas. Nós vamos mudar essa qualificação e vai ser como se fosse aporte de capital. mesmo porque, de fato, houve uma capitalização por parte das empresas. Então, o contrapagamento que a União, a União não, são estados e municípios, contrapagamento que estados e municípios vão fazer, servirá, será classificada como aporte de capital, portanto, não vai pagar piscofins em imposto de renda. Com isso, vai baratear o custo. Vai baratear o empreendimento de modo geral. É porque hoje o que acontece? O setor privado constrói um estádio, por exemplo. Aí o setor, o Estado vai lá e vai pagar umas parcelas. Quando o setor público paga essa parcela, ele tem que deduzir piscofins em imposto de renda. Então, ele paga 100, mas chega só 80 ou 75 para o setor privado. Está certo? Então, há uma redução dos tributos quando se trata de um contrapagamento para efeito de capitalização. É uma melhoria que vai baratear o custo dos empreendimentos para os estados e municípios. Além disso, havia um limite para a realização de PPPs nos estados. O limite é o comprometimento de até 3% da receita corrente líquida dos estados. Ou seja, cada Estado vai contratando PPPs, mas quando chega nos 3% da receita corrente líquida, eles têm que parar. Nós estamos ampliando este percentual para 5% da receita corrente líquida. Em terceiro lugar, nós estamos abrindo uma nova temporada de PAF. PAF é o programa... Não é o PEF, é PAF. Programa de Ajuste Fiscal dos Estados. Esse programa é aquele que examina as contas dos estados e os estados, estando com boas contas fiscais, se habilitam a obter créditos. A União dá um espaço fiscal para que eles possam obter créditos. Então, o Estado X mostra suas contas e recebe um espaço de 3 bilhões, por exemplo. Com esses 3 bilhões de espaço, o Estado vai elaborar projetos e vai obter crédito para implementar esses projetos de investimento. É tudo na área do investimento que estamos falando. Então, nós estamos abrindo um novo ano de negociação com os estados. Vamos apressar os procedimentos, de modo que daqui a um mês, um mês e meio, a maioria dos estados estarão assinando com a União novos contratos para ampliação do seu espaço fiscal para a contratação de novos projetos de investimento. O ano passado, nós assinamos com os estados um volume de espaço fiscal de 40 bilhões de reais. Então, estamos abrindo novamente esse espaço. Os estados com esse espaço, eles vão apresentar projetos de metrô, mobilidade urbana, construções, estradas, etc., que os estados farão no seu território e poderão ir em busca de financiamentos para esses projetos. O último projeto que foi aprovado, o projeto no Rio de Janeiro, vocês viram recentemente o Rio de Janeiro, tendo aprovado uma linha de crédito de 3,6 bilhões de reais para a realiação de um conjunto grande de obras. Então, o PAF, ele viabiliza projetos de médio e longo prazo. Nós estamos aumentando a carteira de investimento dos estados com o Proinvest no curto prazo, porque esses 20 bilhões são mais rápidos para serem obtidos. Nós calculamos uma média de três meses para que cada estado possa obter esses recursos. E o PAF, ou seja, o novo espaço fiscal para os estados, vai viabilizar projetos de médio e longo prazo, de modo que cada estado tem uma carteira grande de projetos, projetos que ele vai fazer investimentos imediatos, no médio prazo e no longo prazo. Com esse conjunto de medidas... As perguntas serão feitas aqui após a exposição do ministro. Então, com esse conjunto de medidas, nós estamos ampliando a capacidade de investimento dos estados, estimulando novos projetos de investimento. Isto vem se somar ao esforço que o governo federal está fazendo para ampliar os seus projetos de investimento. Nós estamos aumentando os investimentos do governo federal, o PAC tem batido recordes de investimento, e há novas medidas que nós estamos tomando também para estimular o investimento do governo federal. Então, é governo federal mais governos estaduais realizando mais investimentos numa ação chamada anticíclica para nos deixar imunes, ou, pelo menos, para diminuir a nossa exposição à crise internacional. Nós vamos ter um bloco de quatro perguntas que serão respondidas, com identificação do repórter e do veículo. Boa tarde, ministro. Lu Aicota, do jornal Estado de São Paulo. Tudo bom? Ministro, eu vou querer alguns números. Eu queria saber, quanto que o Tesouro poderá dar de aval... Não dá para parar de conversar, tem muita gente conversando, inclusive o... Está dizendo que você está conversando demais, e assim, tem condição. Ministro, eu queria saber, primeiro, quanto que o Tesouro poderá dar de aval para esses empréstimos do BNDES. Segundo, se vocês tenham alguma estimativa de quanto é que poderá ter de investimento via PPP, e qual seria a renúncia fiscal envolvida nessa facilidade tributária que foi oferecida hoje. Nesse caso, também, como é que vai ser cumprido o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e também se as PPPs vão ser facilitadas só para os estados, ou se a União também vai começar a fazer PPP. O Tesouro tem disponibilidade para dar aval para todos os 20 bilhões. Então, os estados estão habilitados todos a pedir o aval do Tesouro, e isso será dado. Só que, quando você faz um projeto com aval, ele demora um pouquinho mais. Então, às vezes, o governador quer liberar mais rapidamente o recurso, e ele escolhe sem o aval, pagando 1% de juros a mais. Eu falei que tem um ano de carência, são 20 anos e um ano de carência. Então, tem aval para todo mundo. Em relação a essa redução de tributos para o PPP, ela não é exatamente uma desoneração. é uma mudança contábil, onde você qualifica de forma mais adequada aquilo que é aporte de capital. Porque nós entendemos o seguinte, o que o setor privado está fazendo, ele está fazendo um investimento, ele está fazendo um aporte de capital. E o que o setor público vai fazer é ressarci-lo daquele aporte de capital que ele fez. Então, não se trata de uma receita, se trata de um aporte de capital. É só para esta modalidade. Quando se trata de pagamento de serviços, aí fica tudo igual. Portanto, não se trata de uma renúncia fiscal e não colide com as limitações do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pode ser feito porque é uma arrecadação que não existe hoje. É uma coisa nova e é uma nova classificação fiscal. Oi, ministro. Boa tarde. João Vilaverde, Valor Econômico. Essa medida emergencial, como foi aquela muito parecida do BNDES, em 2009, para combater o primeiro ciclo da crise internacional? Ela tem um efeito sobre a economia ainda nesse ano, levando em conta que vai ser aprovada pelo CMNA na semana que vem? Então, quer dizer, já bate no segundo semestre, se tem uma razão para essa medida ser tomada agora e já bater no PIB de 2012? Essa medida, ela já vai ter um resultado para esse ano, porque até o final do ano, será possível que os estados já possam sacar esse recurso. Naturalmente, nós estamos falando de investimentos, portanto, os estados têm que ter projetos para realizar esses investimentos, e aí depende da rapidez com a qual eles possam elaborar esses projetos. Hoje em dia, já existem, todos os estados já estão elaborando projetos, porque já estamos num ciclo de estímulo aos investimentos. Então, vários estados têm linhas de metrô, que já estão configuradas, já têm projetos. Então, já há, digamos, um processo em curso no país que vai apressar a liberação desse recurso. De qualquer forma, se não for liberado esse ano, será no início do próximo ano e assim por diante. O que nós queremos é um processo contínuo de cada vez mais projetos e novos projetos sendo realizados. Nós precisamos de muitos projetos de infraestrutura no país, e isso vai atrair mais investimentos, porque isso significa mais oferta de infraestrutura, redução de custos de investimentos. Portanto, isso é bom para 2012, 2013, 2014, 2015 e assim por diante. Boa tarde, ministro. Arnaldo Galvão da Bloomberg. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor qual é exatamente o custo financeiro que o Tesouro vai ter nesse aval da linha especial para os estados de 20 bilhões no BNDES. E gostaria de saber também se o governo pensa em aumentar o volume de empréstimos do Tesouro ao BNDES para estimular esse maior investimento no Brasil. Eu não entendi a sua dúvida sobre o aval, mas o aval não tem custo nenhum para o Tesouro, ele simplesmente se responsabiliza. É claro que o Tesouro conhece a situação do Estado, dos Estados, sabe se a situação é sólida, portanto, se o Estado estará habilitado a fazer a devolução desses créditos no futuro. Como eu disse, o sistema fiscal brasileiro hoje é muito seguro, sendo que todos os Estados pagam regularmente as suas dívidas, os seus financiamentos. Todos os Estados pagam regularmente. É uma situação muito sólida, o que, aliás, é um diferencial do Brasil em relação aos países europeus, que hoje vivem uma crise de dívida, é uma crise de falta de pagamentos. No caso do Brasil, é sólido, portanto, o Tesouro dará... Ele dará garantia e não tem custo nenhum para ninguém. A segunda parte era... Se o Tesouro pretende aumentar o volume de empréstimos para o BNDES. Bom, o BNDES já tem 150 bilhões disponíveis este ano. Nós, por enquanto, não vemos a necessidade de aumentar, mas, se for necessário, vamos aumentar. À medida em que os recursos foram sendo tomados no BNDES, se faltar dinheiro para a implementação dos programas que lá estão, por exemplo, o Programa de Sustentação do Investimento, que é o PSI, que tem taxas de juros muito baixas para compra de máquinas, equipamentos, etc. Mais esse programa, mais o programa de capital de giro que nós expandimos. Se faltar recursos, o Tesouro colocará mais. Senão, o Tesouro está programado para colocar 45 bilhões este ano no BNDES. Ministro Vivian Oswald, do Jornal Globo. Eu queria tirar umas dúvidas. Eu queria saber se existe um limite por Estado para eles usarem essa linha de crédito e se tem um prazo para essa linha ser gasta, ser utilizada. E a terceira pergunta é se esse pacote que foi feito hoje em parceria com os Estados para estimular investimentos, se ele abre as portas para a renegociação com os Estados de outras medidas para frente, tipo redução de ICMS, renegociação das dívidas. Vai ter, sim, um limite por Estado para a tomada desse recurso, porque, senão, nós poderíamos ter dois e três Estados tomando todo esse dinheiro. Embora seja muito dinheiro, 20 bilhões de reais é muito dinheiro, mas nós estamos calibrando regras para distribuir esses recursos entre todos os Estados brasileiros. E nós teremos essa regra pronta até o final da próxima semana, quando faremos uma resolução do Conselho Monetário Nacional aprovando essa linha de crédito. Eles têm limite para a apresentação do projeto e contratação do crédito, que é o final deste ano, 31 de dezembro de 2012. Perdão, 2013. E 12. Espera aí, deixa eu ver aqui. Agora? Já fica aqui. Apagou aqui. Tem um limite, sim, porém, é só um limite para a contratação. Depois de contratado, o desembolso pode demorar... Deixa eu dizer aqui. 31 de janeiro de 2013. 31 de janeiro de 2013, até esta data, deverá haver a contratação, porém, o projeto poderá ser implementado e o dinheiro liberado ao longo do tempo. E a contribuição posterior com os Estados para dívida e ICMS? Isto é um assunto que não foi tratado nessa reunião, deverá ser tratado em outras reuniões com os governadores. Vamos para a última pergunta, ministro. É uma pergunta extra e encerramos. Certo. Ribamar Oliveira, do Jornal do Valor Econômico. Boa tarde, ministro. Boa tarde. A dúvida que eu fiquei, ministro, é porque, no ano passado, a presidente Dilma negociou com os governadores a ampliação dos limites de endividamento de vários, se eu não me engano, dos 20 estados. Eu lhe pergunto o seguinte, esse crédito do BNDES já está incluído naqueles limites de endividamento ou foram ampliados os limites de endividamento dos estados para a obtenção desse crédito? Não sei se... O limite de endividamento será ampliado no PAF deste ano. Ou seja, os estados, no ano passado, pegaram 40 bilhões de limites de endividamento. Alguns já usaram, outros não usaram. E nós começamos, vamos dar início a novas negociações, ampliando ainda mais o limite de endividamento. Então, pode entrar no ano passado, porque tem estados que não usaram ainda, porém, este ano nós teremos novos limites de endividamento, uma nova ampliação dos limites de endividamento a partir do PAF que vai ser celebrado este ano com os estados. Nós já iniciamos os procedimentos, já estamos conversando com os estados, dentro de um mês, um mês e meio, deveremos ter todos os PAFs concluídos, dando nova margem de endividamento. E aí eles poderão sacar dentro dessa disponibilidade de limite de endividamento. Agradecemos a presença de todos, está encerrada a entrevista. Você acompanhou a entrevista coletiva com o ministro da Fazenda, Guido Mântega, sobre a nova linha de crédito do BNDES para os estados. NBR, a TV do Governo Federal.